Jogos em mídia digitais, pro Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games Tá rolando lá a semana individual, preço tá baratinho ó, link aí na descrição Dark Souls Remaster está mais ou menos há alguns meses aí para sair o seu lançamento E muita gente está ansiosa por esse remaster E de fato ele é uma notícia muito boa, principalmente pra galera que ainda não jogou o Dark Souls 1 Não teve oportunidade de jogar, pegou console agora nessa geração Não pôde jogar o Dark Souls 1, principalmente a galera do PS4 e do Nintendo Switch Então, essa galera aí agora vai poder aproveitar o Dark Souls Remaster E também aquela galera que sempre reclamou dos bugs que tinha, principalmente ao desempenho Agora poderão jogar o Dark Souls Remaster Entretanto, viciados no mundo Souls como o Eu Sou, que já zerou o Dark Souls mais vezes que o próprio Lula foi citado na Lava Jato Deve estar se perguntando, e muitos aí ficaram com a esperança de ter algumas mudanças Como a gente teve no Scholars of the Force, sim, do Dark Souls 2 Que mudava a posição de alguns inimigos, né? Alguma coisa nova para poder fazer uma experiência um pouco diferente do que a gente já está mais do que acostumado de passar E a resposta infelizmente é um grande não Não, Dark Souls Remaster não terão modificações Serão apenas realmente modificações para polir, remasterizar o jogo, melhorar o desempenho Apenas A From Software inclusive não está nem por trás desse projeto de remasterização É uma outra empresa que vai fazer esse remaster Então, não tem como a gente contar com conteúdos novos Conteúdos que foram excluídos do jogo E mudança de posição de itens e inimigos Infelizmente não iremos encontrar isso Entretanto, trago-vos aqui uma ótima solução Que cai como uma luva agora, nesse ano de remaster de Dark Souls Para você que quer ter uma experiência totalmente nova Totalmente renovadora Sem perder a essência Souls Eu trago para vocês Prepare to Die Again Um mod muito interessante E eu arrisco a dizer que eu acho que é o melhor mod de Dark Souls Junto com o DS Fix, obviamente Que eu já joguei na vida Eu estou aproveitando a deixa do vídeo lá Do Vat Vídeo que ele comentou sobre esse mod E eu pensei Por que eu nunca falei desse mod aqui no meu canal Sendo que é um mod tão interessante, né Infelizmente A galera do console não conseguirá jogar esse mod Óbvio, porque é um mod para PC Mas qualquer PC aí moderado Consegue hoje em dia rodar o Dark Souls 1 Então se você tem um PC moderado Vale a pena você tentar rodar esse mod E esse mod é o que o remaster deveria ter E é o que a gente, veterano Souls Gostaria para o remaster Ele basicamente muda muita coisa Muda posições dos itens de baús Que faz você querer explorar novamente Cada cantinho ali de Lordran Cada cantinho do mapa de Dark Souls 1 Fora a posição de inimigos novos Que são adicionados em locais diferentes Inimigos que você achava que está ali e não está mais E inimigos que não tinham ali Agora estão Tudo de uma forma equilibrada Para não deixar o jogo tão difícil E só assim poder você jogar Você que não é tão expert assim Conseguir jogar e tomar um grande proveito E adiciona muitos elementos que a gente gostaria de ver na franquia Souls Em Enor Londor nós temos Por exemplo ali na igreja Nós temos aquele Black Knight maldito atinando flecha Que você vai morrer para passar dele Mais do que o Canyon em South Park Tem também inimigos que foram excluídos do arquivo do jogo Que foram adicionados inimigos totalmente novos Que você provavelmente não viu A não ser que você seja muito a fundo No conteúdo excluído do jogo Você nunca viu esses inimigos Armaduras também que foram retiradas Foram incluídas nesse mod Que você pode usá-las NPCs para lá de interessantes adicionados Como já a gente deram Na floresta ali de Dark Root Que você pode enfrentar Ou mesmo uma das filhas do caos Que estava perdida Protegendo a entrada de Queen Leg Ou até um Ravel perdido em Ash Lake Tudo isso eles tentaram de um modo Sábio de colocar do modo Do ponto de vista de lore Do ponto de vista de história Então a gente não vê inimigos sem sentido Por exemplo, Ratos dos Esgotos De Depths adicionados Lá em Anor Londo, por exemplo A gente não tem isso É tudo feito de uma forma De estudo de lore Que serve para você encaixar Inimigos em locais que ele realmente pode estar E não fazer uma coisa totalmente viajada Então a gente tem NPCs novos adicionados Com lutas mais marcantes Com lutas envolventes Também temos itens que foram realocados Mudados de lugar Até fogueiras foram mudadas de posição Muita coisa interessante E muita coisa que Você que já estuprou o jogo Vai curtir Você vai gostar Eu estou jogando agora Eu estou me divertindo bastante com esse mod Ele é interessante Ele é muito Muito realmente muito bom E vale muito a pena E é aquilo que o remaster Deveria ter Infelizmente não vai ter Mas se você tem a oportunidade De jogar no PC Você vai poder usufruir Dessa belezura Deste mod Ele é muito bom Muito interessante Dificulta algumas coisas Mas ele tenta sempre ser equilibrado Em outras Então eu garanto Que você não vai se arrepender Com esse mod aí Prepare to die again Eu estou para fazer Vídeos explicando Tudo direitinho Sobre o Dark Souls Remaster Que vai vir Para não ficar nenhuma dúvida Das pessoas E eu estou esperando Chegar um pouco mais perto Do mês de lançamento do jogo Talvez daqui um mês Dois meses Eu devo lançar esse vídeo E eu também devo trazer vídeos Sobre os melhores mods De Dark Souls Porque eu parei para pensar Eu nunca falei realmente Sobre mods Que são interessantes No jogo E eu acho que Dá uma longevidade maior Infelizmente Dark Souls Não tem mod No nível de Skyrim Mas tem mods aí Que melhoram A sua experiência Da sua experiência Interessante Talvez você esteja se perguntando Se esse mod Vai funcionar Como multiplayer Dizem que pode bugar O multiplayer Eu particularmente Prefiro não testar No multiplayer Mas a experiência Não é voltada Para o multiplayer Se você quer mais Um multiplayer Você pode jogar Esse mod E depois voltar O seu jogo Ao normal E assim participar Do multiplayer Se seu amigo Também tiver um mod Eu acho que pode rolar Aquele co-op maneiro Mas fora isso Eu acredito que Vai bugar Mas eu garanto para vocês O mod é incrível O mod é bonito O mod tem inimigos Que você vai falar Que merda de inimigo É esse Que eu nunca vi Em compensação Vai ter outros lugares Que você vai falar Não esperava por esse inimigo Aqui Você vai ficar encurralado Por inimigo No lugar que você não esperava E locais que você Tomava mais cuidado E você acaba passando Mais tranquilamente É muito interessante E o que eu mais gostei Além de tudo isso Como eu falei Aqui no vídeo É o ponto de vista deles No nível de lore No nível de lore De não adicionar Inimigos viajados Nem mapas Nada a ver Então isso faz o trabalho Ser muito bem feito Naquele trabalho Que só joga Os inimigos Para você no mapa E tipo Aumenta o número De inimigos Mas são inimigos Tipo um Black Knight Lá em Blighttown Não faria muito sentido Então esse mod É no nível Mais sábio De inimigos E de posições De itens E etc Fazendo você explorar tudo E eu deixo aqui para vocês A minha dica Sobre esse mod Eu vou deixar o link Dele na descrição Se você quiser baixar É muito bom Vale a pena você testar E não se esqueça É um mod Relativamente novo Então deixe seu feedback Lá também Se você souber em inglês Ajudando aí O desenvolvedor A melhorar cada vez mais Os possíveis bugs Desse mod Porque não é oficial E infelizmente Só quem tem computador Vai poder aproveitar Mas eu deixo aqui A minha dica para vocês Eu espero que vocês gostem Desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Se você gostou Se não é inscrito Chega agora aqui no canal Se inscreve aí Para comprar mais conteúdo Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Sou os E tchau